Bom, na última parte, então a gente adentrou aqui nas terras imperiais, né? E a meta é pegar o Outdorf, fazer a missão de busca e acabou a nossa campanha de Noctilus, praticamente. Então, vamos lá. Primeira coisa que encheu o saco da Elspeth, que tá aqui numa cidade murada. Murada? Nem sei. Primeira coisa sobreviver em buscadas, que é isso que eu falei. Aí o cara pegou de surpresa total, mano. Nossa, vai vir muita gente em buscada, velho. Munição, eu coloco pra vocês aqui. Aí o cara mandou a braba, velho. Já era. Calma aí, tô tomando bala já. Bom, guarda de profundezas, preciso que vocês ganhem tempo pra gente, velho. Vocês morteiros... Ixi, tem... Nossa, semigrifo aqui. Nossa... Eu acho que agora tem império, né? Só para. Se vocês pararem, eu consigo atirar. Todo mundo tem alcance de alguma coisa aí. A Yanni, Bone... Cadê o Albrecht? Tá aqui. Vamos lá pegar ele. E aí vocês, eu não sei como é que eu vou usar vocês. Mas vem pra cá. Vocês vão virar esses caras aqui. Caso eles já não morram, né? E aí vocês vão virar esses caras aqui. Vocês vão virar eles. Tá de boa, tô concentrado, gente. Vou tomar susto. Peço, meu Deus! Toda a hora! Volta! Todos esses cruzes! Segue o negócio! Lá! Jardim Apenas suas mãos As ruas do mundo Jardim 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 Um Jardim 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 Vamos abrir a carinha aqui em 5 condições de bater na Elspeth, essa Elspeth maravilhosa Sem ela estar no DQH é mais fácil de olhar o modelo dela, pra quem não viu o modelo novo, né? Então tem aqui o modelo novo da Elspeth, ganhou uma roupinha nova, ganhou pisantes novos, peraí, pisantes novos, capa nova Praticamente tudo novo, e penteado novo, mais importante, penteado novo aqui, linda Vem aí, Elspeth, imediatamente É, mas era pra vocês dois que estão no grupo, acho que eu sonhei errado aqui, todo mundo igual nessa bagaça Vamos lá, está aqui perto de todos Antes que ela caia Ela curou a vida, então foca que elas estão de guerra aqui, vai Os inquisidores, qualquer outra merda dessa, vai Muito difícil matar ela, vai Adeus, dane-se, viu? O mean, o que eu sou moeten 노ados? Adeus Uniboney, você morreu porque eu sou esquecida interconnected Tudo assim defense Ainda bem que ela tem imortalidade. Vamos finalizar aquele caloção de guerra ali. Os dois de frente até daria pra brigar, mas pegando emboscada assim, é muito difícil. É esse cara aqui, velho. É herói lendário essa porra, esse Ludwig. Sim, capitão! Sim, capitão! Tio finalizar, boa. Porque eu tinha falado na última parte, pra quem tiver vendo isso pro YouTube, né, que eu tinha uma emboscada aqui. Só que no futuro eu esqueci que tinha uma emboscada aqui e caí na emboscada. Tio finalizar noctilus! Perdi a armadura da fortuna, anibone foi ferida. Tio finalizar noctilus! Tem muralha aqui? Acho que não, hein. Tem muralha, olha só, eu jurava que não tinha. Bom, tá todos os heróis do Vermintide aqui, inclusive duplicados porque eles existem na guarnição e você pode encrutar eles também. Acho desnecessário deixar eles na guarnição e você pode encrutar, mas... Vamo lá, tem muito herói pra matar. Muito! E são fortes. Aqui é complicado, mas vamo lá. Vamo lá, tem um lugar... E é verdadeiro, só isso! Vamo lá, Dóctilus! Tá, a gente pode ficar... Eu tenho quase certeza que esse projeto aqui vai tá bem evoluído, mas... Vamos ter certeza antes de fazer qualquer coisa. Ganes! 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 O herói aqui Vocês se dividem aqui Grupo 4 Vamos ver como é que está alcançando esse ator Vixi, tadinhos É hora do show, rapazes Tem algum montante aí? Não? Então vai a lorbadeira Pra não derrubar meus carinhas Vocês Pode se aproximar e jogar bomba aqui Você também pode se aproximar um pouco mais A torre vai até aqui, então vem até aqui Vocês também até aqui Noctilius, a gente pode estrigar um pedaço da muralha O que é isso? Um morteiro que atirou em mim de volta? Que tipo de ataque é esse? Acho que não foi isso não Nossa, demoliu a unidade Meu Deus Tem algum morteiro atirando em mim, velho Aonde? A calça é um de guerra de morteiro Não precisamos chegar ali perto e precisar da magia Deixa eu criar um alvo para esse morteiro Deixa eu criar um alvo para esse morteiro Tá, siena, fogo falso ali já está Apanhando bem Apenas que nem vai dar dano na rainha best neles Não tem nenhuma pena desgastar ali Eu nem comprei a desgastar ali Não tem nenhuma pena desgastar ali Tem um pingardeiro ali, né? Tem uma bateria de foguetes também? Ok, as coisas estão ficando interessantes Atenção! Cadê o alcance da bateria de foguetes? Tá. Atenção! Eu te amei! Fique-nos! Fique-nos! A Bess pode atirar aqui. A gente ganhou outra agenda, nem fez nada. Vamos pegar o alcance ainda. Você pode focar em qualquer um que vier. Tem outra cena aqui. Aumentando os ventos de magia aqui, né? Enquanto os zumbis saem do escudo de projétil. Que parece que eles estão aqui. Vai voltar uma cena aqui, hein? Não! 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 Toda vez! Acho que nessa briga de projétil eu ganho! Vá, Nautilus! A Muralha! Enquanto dois canhões! E aí! Muralha! Fique-se! Atenção! O que ficou? Galera do explosivo, tem arqueiro que você precisa acertar, espingardeiro aqui atrás, arqueiro aqui, é só escolher Mais um carinha que vai servir de escudo A cor de policiais, arqueiro! A cor de policiais, arqueiro! Destrução! Vamos adentrar no recinto e atacar os aráveis Você me serviu? Paganteiro! Destrução! É hora de morrer! É o seu inimigo! Melda, espere! Vem! Vem, Noctilus! Morra! Vem, noctilus! Vem! Abraço O que é isso? Corre! Vem! 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 Livyard! Vou ter essa serói também, acho que meu herói consegue brigar com todos E aí Korn, boa noite, tudo bem? Olha a cena aqui, bola de fogo infinita essa praga É que a munição dela é bola de fogo Tomy, vence! Malta, musa Meu sonho Ele está no meio Saber os sonhos Fascorben,volada Saber os sonhos Inclusive você vem pra cá Pega aqui o Victor Southspire que deve estar atirando a gente Vou pegar os outros grupos aqui Vem geral, vem geral da Infantaria aí Acabou a munição também da bateria de foguetes, bom Chegando um canhão ali que sobreviveu do outro exército que a gente atacou lá fora Ta acabando sim Não, não! Acabou hoje, que mais Acabou hoje, talvez na próxima acabe Não meu shooter Vamos pegar uma barreira aqui, antes da gente ir atrás do canhão lá Deixar a cena bem stunada pra não ficar saindo de uma fire bom na gente Acabou hoje Apenas caixar a cruz Nós os que matem todos Calma Noctilus Calma Noctilus Nao, nem sei, Korn. Isso aí é só quando eu começo a editar, velho. Eu nunca sei quantos episódios vai dar uma campanha, velho. Enfimando as mortes! Dê-los mortos! Seus ordens? A gente jogou muito pouco, velho. Parece que é longa porque eu estou jogando ela faz tempo já, mas é porque em muitas lives eu nem jogo ela ainda. Mas não foi longa não. Caçadores aqui... Então, igual eu falei, não é por causa do tempo que eu estou jogando ela que reflete a quantidade de vídeos, tá ligado? Por que muitos dias eu nem joguei Warhammer. Siga-se! Veja-nos! Tão brancos como a morte vence! Ação, a destrutura! Não importa o que eu fico... Funke é geral, Funke é geral. Off deck! Deixe-se começar! Toda próxima vez! O que? Sim! Começaram a desistir... Só é o peixe que não vai largar porque ele é morto vivo. Vai ter que derreter. Em deck, serviço! Oh, eu vou cagar! Vem lá! Eu vou pular! Eu vou guardar! Toda próxima vez! As contas de novo, anunar. O que a gente está jogando, eu vou levar para 카�! Eu vou levar! A carta foi uma piada pra mim, porque não foi tão legal jogar com ele, eu achei Mas quando você é uma coisa digna, aí é hammered o dia inteiro e sem dúvida Porque é onde o meu público mais se consente Deixa acelerar aqui até chegar ali na Elspeth que ela tá meio teimosa, sabe? Derreta 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 Isso é macabre Eu não falo Eles não eram ninguém Eu vou ocupar aqui pra tirar essa taverna deles Essa taverna aqui é um lugar perigoso deles ficar A rosa do túmulo, a sua magia da morte, os talismãs mágicos e artefatos místicos Não conseguiram ganhar de exércitos superiores Derrotou Elspeth Vontagak, evite esta magia inicial mais 10 pro exército Taxa de pesquisa mais 10% pra toda facção Amador do asprateado que tinha perdido né Sair ausente a armadura completa de prata é leve mas ainda confere ao portador bastante proteção Sem dúvidas é a marca do artifício elfo Show A gente vai colocar Guarnição Ordem pública Onde corrupção já tá criada, então top Estou esperando chegar a 10 de crescimento pra conseguir melhorar aqui a parada pra fazer o Necrofax Inclusive o jeito mais rápido que ele tá no Necrofax aqui na verdade Sentador do Convés não Cadê o Close Necrofax aqui? Colete a peça de 8 o ouro amonto soado e deучita em Rafa em Ué Cadê o Close Necrofax aqui? Não tá aparecendo ela ali? Lembrança... A pérola... dobrão... A pepita... Excuse me? Só tem o Luthor? What? Essa eu não sabia também não, velho É sério que é só o Luthor que tem ele? Nem fudendo, mano Knock e tiros que é o mais mais com os necrofax não tem o bicho Beleza Tá bom, né? Esse cara que sozinho não vai fazer nada aqui Kurt Helborg O que é a sua demanda? Não provavelmente! Admiral Então volta pra cá Por enquanto Que a ideia era fazer emboscada Igual eu vou fazer aqui com Ostland O nosso fantasminha Muralha Muralha Lane mãozinha Que estava montando exército pra você Pode recrutar um desse, um desse Dois desses Que era pra bater no Teclas Que tava subindo aqui, né? Que a gente tava montando isso O Teclas tava indo encher o saco aqui Sem desespero Sem desespero Sem desespero Vangai já mexi Você também Arthur Já mexi também A Annie Infelizmente Se foi, né? Tem que montar exército rápido pra ela de novo Tem que gastar o próximo turno só nisso É hora O LOKIR É o cara de KRAKEN O que conta com as feras é o Hakkart O que conta com as feras é o Hakkart A Escrença vem Teclas tá achando um elo fraco pra atacar Mandando dois exércitos Três exércitos Ok Eu vou montar o exército da Anne Que morreu aqui no vórtice E vou mandar lá pra Lúcio, pra destruir o Teclo Já que ele vai ficar me enchendo o saco Kurt Helbord vai me atacar sozinha Trouxe o segundo exército O Frans vem também? Vem, lógico que vem Em marcha ainda Uma cidade que não é campo customizado não, né? Infelizmente Tem umas batalhas tão legais pra defender Campo customizado É, triste Ah, tá bom, vamos lá Deixa eu ver onde dá pra gente brigar aqui Tem algum terreno superior Não, mas tem essas casinhas que a gente pode usar aqui Hum Tomar meus três exércitos morcegos aqui Tá precisando fazer uma linha aqui Pra ter dois franques protegidos Mas acho que vai dar muito bom não A gente tem mais desvocação, né? Com ele Ah, isso vai ser bem útil O canhão já alcança lá, hein? Como tem uma linha aqui? O bucho O efe Tem uma linha que vai ser criação Aí você fica aqui Você fica aqui Você fica aqui pra atirar por cima E a guarnição vai ser a bucha Pra segurar as broncas Aqui Pode ficar aqui para atirar também quem se aproximar, para vocês eu vou segurar aqui para ver onde eu vou colocar depois, para vocês de pistola eu vou colocar aqui na esquerda também, você pode ficar aqui na frente, e como aqui não tem nenhuma guarda de profundezas vou colocar uma aqui, para pegar o Franz quando ele chegar perto, beleza só organizar aqui e agora vocês, uma coisa de pistola, ir para cá, aí já não passa ninguém, vocês ficam aqui de reserva, quem é um cara ou nada pode tirar aqueles cavaleiros do Higgs guarda de 20 nomados, vocês vão ir para cá, vocês estão em modo guarda, não, pode ficar, todo mundo aqui tem em modo escaramuça, show, tá, não sei de qual lado vai vir o Franz, mas acertou até os morcegos, o Franz está vindo daqui o Zé do Franz é o mais fácil de bombardear com os morcegos, então vamos aproveitar e fazer isso, que até eles chegarem aqui os cara vai tomar muito dano e ele me tahu se né e que nem joga opted as구나 e activity e okay e aí tomando você esquece e assim Capetão do Império vindo aqui na direita, hein. Já tamo lá, já. Nenhum arqueiro... Mete bronca, velho. Qualquer unidade aí. Preferência montante, se tiver. Só mandar cada um atacar um aqui, aí fica... melhor ainda. Perfeito. Estoura esse cara daqui. Estou com o inimigo. Estou com o inimigo. Estou com o inimigo. Enfimados. Estou com o inimigo. Enfimados. Yeah, como eu vou matar o Carlos Frascisco aqui, meus amigos. O seu garra da morte Cadê essa galinha aqui? Amor teus, vamos virar aqui a atenção para esse segundo exército que está chegando aqui Lidar com o 1 já está sendo um pouquinho problemático Ahn, mira nessa ex guarda aqui E vocês aqui Vocês vão alcançar ali, mas eu tiro aqui E aí 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 O morteiro que estava lá atrás dele já deu para correr E aí E aí Você não sabe. Adorei a arma. Vai! Aparecê-lo! Vê, magico! Vá! Vá! A-Vá! Vá! Vá! Não, não! Morte! Oh, sangue! Prontos! Faça seu serviço! Todos eles! Atenção! O Burk já ajuda, já tem muito herói correndo aqui. Tira essa X-Guarda de Meta Nomada ali, que eu achei mais útil. Pega esses caras que estão fazendo aqui. Coloca essa segurança da batalha aqui. O Burk já está fazendo aqui. Começam a guerra! Vem! Prontos! Vem! 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 Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Acho que morreu Ajuda aqui a pegar esse cara aqui agora Cadê meu herói que tá vivo ainda pra dar munição Pra dar munição pra esses caras aqui Vem melhor Eita 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 Sim, mestre! F Foi uma boa batalha! Foi uma boa batalha! Foi uma boa batalha! Quando começar, nós movamos! Finalmente um oponente digno! Nossa batalha será lendária! Melhor! Glória e sal! Apenas o sangue! Eu tenho por toda a minha ameaça! Esqueçem aí... Vá pra nós! Plata do ar! Plata do plano! Subi-teca! Perde-os! Curt e Helber, eles querem chato de matade... Orders! Vem pra cá vocês, peguem esses montantes aqui Nem que a caverinha apareceu ali, que vocês perguntam por seguindo Aí ficou um pouco difícil Esquimardei lá atrás, correndo Parece que apareceu a caverinha O Mark Leitor vivo aqui, que também é General de Exército Não, Esquimardei Tem que arredondar As rodas... Vem! Vem! Sempre morrer Vem! 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 Mas não é um general deles, eu acho, hein. Volta pra cá, Brutamontes, vocês são os únicos que sempre botaram as colares pra mim aqui, velho. Brutamontes. Estão desobedecendo, hein. Não gostando, não. Lá vem o tanque a vapor. Como que eu vou lidar com essa besta agora? Não tenho problema de perfurante suficiente pra isso, não, velho. Morrendo, exatamente, Felipe. Mas se eu não focar o melhor que tem projétil, talvez o que se utiliza nele, vai até dar bom. Vou tentar se desligar. Vem! 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 Eu tenho uma olhada de dormentais, eu não acredito. Chatão. Aquele ali já era. Estão atirando? Não, tá. Só para saber mesmo. Estão atirando? Estão atirando? Um bom plano. Você nunca tinha salto! Mãe na sanda! Estão atirando? Estão atirando? Estão atirando? Estão atirando? Acha! Será que você está morto? Toma essa, Carlos Francisco! Volte para o inferno de onde vocês vieram! Nossa, que batalha! Que batalha incrível! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Olha isso! Olha isso! Que coisa linda! Vamos ver a trilha de corpos que eu fiz com meus morcegos desde que eles saíram! Isso aqui é tudo um morcego! Olha aqui! Os morcegos fez uma limpa para mim! Isso é louco! Bom demais! A batalha aqui foi muito boa! Beleza! Vamos pegar a posição aqui! Do que a gente conseguir! Dois totem para a gente reanimar cadáver! Maravilha! Para atacar o conde? Não! Só chegaram perto! Vocês tem exército para atacar o conde? Não! Vou ficar surpreso se tiver mais um aí! Não! Perfeito! Dois exércitos em marcha para eu eliminar aí! E os anões também! Os anões podem se parecer com o Fuistec a qualquer momento! O Luen quer pegar a Bahia Polar que está sem cidade! Pegou! Agora pegou! Boa! Luien! Leonker e Brettoni! Nova facção de Norsk! Boris! Os Bjorlin estão só passeando E o Cabal eu não faço ideia de onde está Eu também estou boiando, estou só deixando passar as mensagens de Genshin Meio-mastro, matador bom, vou pôr isso aqui Beleza, pode colocar aqui, fome E de exército eu tenho que gastar um pouco lá no Vordes, mas vamos recrutar isso aqui, isso aqui Os caras de pistola fez uma diferença na batalha também Mas como não tem isso para recrutar isso aqui, vai isso aqui mesmo Mais um Brutamontes animado que ajuda Os caras de canhão de monstros dão bastante Tano perfurante Porque para o império eu preciso de bastante gente grande Vou pegar mais um desse, vai Vamos lá para o Vordes que eu falei que ia gastar lá, né Porque está vindo uma galera me caçar aqui Acho que eu fiz alguma coisa para irritar eles Tipo, matar toda a linhagem de elfos nobres Muralha e fonte em outros lugares, tipo aqui na torre e aqui Aqui na esquerda não tem torre também Aí no altar eu tenho, se eu tentar desembarcar aqui A gente pode até esperar ele vir aqui A gente pode até esperar ele vir aqui Se eu der um passinho para o lado aqui, que tem torre aqui nesse lado A terra sabe o meu sucesso Perfeito Mais que tem que chamar a atenção deles aqui A você não vai conseguir atacar ninguém agora Vai estar de boa Vamos começar com o vangage aqui em cima Você pode colocar Esse aqui Tirar a magia do inimigo Vamos atacar o Boris aqui Pode ir direto para cá, né Mas tem 17 agora Aí fica um pouquinho mais complicado Nunca Então vamos para cá Ataca o Boris mesmo, que está sozinho Observem meu Fantasma Orbida se matando na matada de maneiras incríveis Atenção Traga guerra e infância Spoils por todos Expegue-os por um abandono A meia traz morte Emboscada de novo Coloque-os por um lado Noctilius Ataca esse cara aqui Atenção 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 Molte-os an才 sue Más Bang GOOD Agora vem até aqui para recuperar os airs e no próximo turno eu ataca o Tdorff Onde está a ferramenta? Onde está o seeking? Sim gestor Vou ter que montar elotern, ali do lado não tem nada Saqueador, pilhar, saquear Eu queria que tivesse matador Aqui, Beatriz do Inchaço, pode ser Não é que não tem nada, tem que vir nessa província aqui Então, vou gastar nesse cara aqui mesmo Não tem nada aqui também Então, vou colocar uma muralha aqui com esse dinheiro Pra tentar proteger o reward, mas que eu consegui Aqui eu vou tirar essa parada aqui Pra gente conseguir um muralha depois Daqui a pouco não vai faltar dinheiro, porque eu pretendo pegar 44.000 ali em Altdorf Eu vou sair Protector do Realme Bastante que o caminhão tem que declarar guerra na gente também Tô só esperando o momento Que isso vai acontecer Mas vai vir Anotei que elas vão ir pra Bigorna de Val, que não tem guarda só nenhuma Esses dois, espero que venham pela direita mesmo E eu tenho o exército pronto esperando Acho que eles vão desbarcar naquela praia ali da... Perto de Lothern, na verdade Caralho, esse cara já chegou com outro full stack, mano Caralho, esse cara já chegou com outro full stack, mano Nervoso, hein? Pô, esse exército tá bem mais fraco que os outros, velho. Vamos lá nos defender do Ulfran agora. Pelo menos tem menos gente. E eu tenho morcegos. Mas a batalhinha é defensiva contra o Império. Dessa vez eles vão lá ser do meu lado, olha que coisa. Que coisa boa. Que coisa boa. Só o canhão que eu não quis excertar ninguém aqui. Vocês, pode ficar tudo aqui. Guarda as profundezas, vamos separar assim, depois eu vejo onde vocês ficam. E vocês vão ficar aqui pra ajudar a segurar a linha de frente, que vocês são muito bons. Bicho mega tanque. Destruções! Guarda eles! Guarda as profundezas, fica aqui, oi mãe. Vamos organizar essa bagunça aqui. Atira aqui, atira aqui, atira aqui, atira aqui, atira aqui. Explosivos aqui, aqui. Tem dois grupos de montantes, né? Aqui, vocês aqui também. Pode pegar a infantaria, normal. Vocês dois juntos, esse cara aqui de calça de guerra. Tem um cara voando aqui, o Ulfran. Tem esse pequeno probleminha ali pra lidar. Os caras tem arqueiro também, nossa, muito arqueiro. Mudo o plano. Sai de perto, nossa, arqueiro me fodeu muito agora. Guarda o arqueiro! Arregaçou todos os meus morceguinhos. Ok, já que os arqueiros... Já me ferraram o meu exército inteiro, né? Arqueiro, admiral, movendo! Futeu! Hum, morteiro aqui atrás, né? Fica focando o Kurt aqui, eu consigo bater nele. Vai direto nos montantes ali, velho. Eu não tô entendendo esse caminho que eles tão fazendo aqui, velho. Eles tão me dando mais tempo pra atirar, é isso? Ok, esses foram os tiros mais rápidos que eu já ganhei no meu vídeo. Parabéns. Eu não vou lá pegar o Kust, não. O Kurt Helberg tá morto, vem pra cá você que você é ante-grande. Sai de perto de você, aqui é o que? Passa um de guerra? Vamos lá pegar ele. O morteiro deles já era, vamos pegar os arqueiros. Oi! Lá vem desesperado de seus avanados. Os guardas neleis. não. Ô neto! Mas uma vez! Resulta! Sempre! Pronto! Sim, Master! Destruções! O plano... Nós acertamos! Ordem, Master! Por favor, Master! Associação! Confira, Gangnam! Ele já era! Ele já era! Pronto! Desenvolvimento! Atenção! Os montantes aqui, curioso para atacar! Os montantes aqui, curioso para atacar! Os montantes! Desenvolvimento! O que eu estava fazendo? Vai pegar uma força aqui... Desenvolvimento! 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 Mais um fuiste técnico do Império que vai para a vala! Ainda bem que eu recupero o exército muito rápido! Ainda bem que eu recupero o exército muito rápido! E a tarda para a ação! Pronto! Desenvolvimento! Boa! Porque esse ai não era do exército que estava em marcha! Deixa a galera matar um pouco pra ganhar experiência aqui, até que eu acabei de recrutar eles Tá, vamos pegar a reposição Dois stacks eliminados com sucesso do império, só que eles sempre tiram outro, normal Onde tem o full stack sempre tem mais um E aqui tem gente, hein Aqui tem gente No caso ele tirou mais dois Beleza, vamo lá Fazer forças ali lá de trás, tem um high ground bom aqui Vai ficar mais ou menos aqui no meio, senão vocês vão acertar a árvore Ah, ai vou deixar duas guardas profundas aqui na frente Uma lateral aqui Aí o Stamprofex pode ficar daqui também atirando de longe, sem problemas Não tem mais Modo guarda, importante Modo guarda, knock tiros, exército de um homem só Vai pra cima Se der o mal knock tiros vocês ganham a batalha Mas eu acho meio difícil Defeita é inacessível 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 Ajuda-se! Eu vou pegar esse Maio, bota o Jorguinho e eu vou botar o Jorguinho para o Jorguinho A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, batalha! Vem, Nautilus! Acabou Muito bom! Pouco subido chegar no topo do morro ali Vai estubir ninguém O segundo exército sei que estava em marcha Agora o que sobrou do primeiro Eu não faço a menor ideia Deve acertar uma cobra das sombras aqui na rota deles Embora acho que tudo isso aqui seja do segundo exército É o rei feio Fracassado Papapam Papapam Cadê os outros stacks que você tem aí? Mostra pra mim Tá meia meia ainda A gente bateu em dois full stacks e tá meia meia Ah tá, entendi Tem uma tributo do Hurtwig aqui Perder vigor mas é independente pra nós que é em porto vivo E menos um turno de recrutamento para as unidades A gente reanima dos mortos então tanto faz Nunca subestime o valor de um bom comandante e de... e... E vestidos devastadoras de cavalaria Por derrotar o Wolfram Hurtwig Confio que alguma hora o moçanão vai pegar a castrar toalha pra mim ali Que eu pedi E... 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 curiosity Controlos É Puts Algum Mas eu estou ganhando coisas com a Ultrachize Entãoapoya a frota né Flama Lichetana Muito bom Emblema dessa bandeira antiga E das olhos de quem o vê Ainda que aqueles que caem em diante dela em batalha sejam protegidos por busca do arcana OK Um monte de inimigos juntando em portões Vou salvar aqui agora Música